Salve galera, Douglas, Bullet e Nareco, mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje vamos fazer aqui mais uma troca com o pupilo, beleza? Vou abrir o inventário aqui, vou mostrar para vocês, 762 foi o que eu encontrei até agora, tá? Amostras em comuns e vamos fazer a troca aqui com ele O primeiro vídeo que eu fiz aqui, eu ganhei uma mochila e umas tampinhas, se não me engano, umas ataduras, tá? Vamos ver os prêmios que vai vir aqui agora, nesta troca desta vez, beleza? Vamos clicar aqui em comércio, cupom enviado para a caixa de mensagens, beleza? Vamos ver aqui, galera, você está chegando no canal através deste vídeo aqui, já se inscreva, seja muito bem-vindo E marque também as notificações para você não perder nenhuma novidade, hein, mano? Vamos lá, já ganhamos uma caixa aqui, perfeito, vamos abrir então Certo, recompensas, tá galera? São essas aqui, todas as que mostram aí, já tem um vídeo no canal Mostrando as recompensas aqui que vem e vamos comprar Não abrir, pô 500 tampinhas e 3 kits médicos Então foram esses aí os itens que a gente ganhou aqui, galera Eu decidi fazer esse vídeo aqui para mostrar para vocês aí A chance das coisas que tem para vir, tá? Então eu quero que você deixe aí nos comentários Se você acha que está compensando Ir atrás desses itens aqui, tá? Para mim, no caso, eu acho que não compensa muito Mas também as missões não são exclusivamente essas, né? Essa aqui é uma recompensa a mais, né? Já tem as recompensas do passo, já tem as recompensas aqui do mantimento Essa daqui seria uma recompensa a mais por você estar matando zumbis Olha essa daqui, essa daqui já foi interessante, tá galera? Deixa eu colocar aqui e selecionar, tá vendo? Vamos selecionar esses três Mochila tática, para quem precisa da mochila Beleza? Então galera, eu quero que você deixe nos comentários aí O que você está achando desses prêmios que estão vindo aqui Para mim, que nem eu comentei, eu já tenho todos Então, só vai vir esses prêmios secundários, tá? Mas você aí, que já está iniciando o jogo Ou que tem alguma moto que você está buscando aí Que você achou interessante aqui Para mim, eu achei interessante, tá galera? Porém, que nem eu falei para vocês Eu já tenho praticamente tudo Então, esse prêmio para mim não foi tão interessante Quentas tampinhas, tá? Mas, ajuda Vou continuar pegando aqui, tá? Até terminar a temporada E vou continuar aqui pegando essas recompensas Beleza, galera? Então, tamo junto Um grande abraço Fui! E aí E aí E aí